Entendam que a atuação do profissional de educação física com paciente oncológico não é somente restrita a ambiente hospitalar ou ambiente controlado como um ambulatório ou clínica. A gente pode e deve atender pessoas com câncer também como personal trainer. Eu mesmo tenho dois alunos atualmente que eu atendo que me procuraram por conta de um diagnóstico de câncer e que querem melhorar a qualidade de vida nesse processo de tratamento e eu tenho um até que está num processo já paliativo, então não tem uma expectativa de cura do câncer mas se ele quer viver, ele fala, esse período com qualidade de vida, continuando a aproveitar a vida podendo fazer as suas viagens, podendo curtir a família, os netos. Então a atuação do profissional de educação física com pessoas com câncer ela não se restringe apenas a ambiente hospitalar, clínicas e ambulatórios. A gente pode e deve atuar dentro, vamos dizer assim, de academias ou no domicílio do paciente e do aluno.